Foi identificado que o desvio padrão normal para a altura é de 0,67 e isso foi estendido para várias características físicas. Isso é um estudo de medicina, com um pouco de biologia e, obviamente, estatística. E, assim, o que é esse desvio normal? É a margem de erro para mais ou para menos, basicamente. Não vou entrar no conceito matemático de fato aqui. O ponto é, para cada característica física, você tem que somar um E na questão. Então, a pessoa está 10 centímetros acima da altura padrão e 10 quilos mais magra. E tem olhos azuis e não sei mais o quê. E a cada vez esse E, se você trocar a característica pelo 0,67, quando você traduz isso para a linguagem matemática, você está colocando um vezes ali. Isso significa que, em 10 características físicas, para formar uma pessoa, você tem 0,67 do desvio padrão normal entre características, elevado a décima potência. Onde que eu quero chegar com isso no marketing digital? Pois é, onde que você quer chegar com isso? Basicamente, assim, não vale a pena você conduzir teste AB com número baixo. Ponto. Por quê? Cada pessoa vai ter o seu caminho de conversão, vai ser uma bi-persona ou uma persona X diferente, se você partir desse princípio. É um ótimo ponto. Eu gostei bastante disso e caso também com outro vídeo que a gente gravou, onde abordou aquele assunto dos dados que fazem seu sentido, sim, relacionado com outros. Sim. E com condições de contorno. Eu, por exemplo, sou muito cético, hoje em dia tem estudos de caso, de mercado, tem medicina. Eu acabei quase brigando com a minha esposa, que é médica, dizendo que eu não acredito, que eu acho que a medicina está indo sempre mais para um lugar de superstição. Porque o cara te joga aquele número e pronto, é aquilo. E aí você não considera que aquela estatística, aquele estudo pode ser feito, sei lá, foi feito no Canadá, mas está falando do mundo inteiro. Está falando do cara que mora na Uganda ou do cara que mora na Índia. E aí quando você, para fazer sentido, eu vou chegar ao seu ponto do teste AB, porque eu acho que é muito interessante. Quando você faz sentido um estudo, ou até você fazendo um teste, mesmo com um número importante de dados, faz sentido quando você consegue clusterizar, agrupar os dados, os números, os contatos, enfim, em grupos, em clusters, com características parecidas. E aí vai fazer um teste. Então, aí imagina se você tem poucos contatos, não dá nem para fazer um grupo. Mas mesmo que você tenha alguns contatos, um grupo maior, tem que ter também cuidado que esses caras têm algumas características. Quando você começa a ver as características, alguns não têm as mesmas do que os outros e você vai quebrando ainda mais. Então, eu concordo com essa questão do teste também, que tem que ser feito só a partir de uma quantidade de pessoas, de pessoas e contatos. Você tem que ter um espaço a mostrar. Um espaço a mostrar. E aí também é importante que esses dados precisam ter características em comum. E cada coisa que for explicada em documento que tenha dados, tem que ver muito quais são os critérios para avaliação dos dados. Um exemplo claro nesse sentido é, não dá para você fazer, jogando para a questão mais ferramental possível, um teste AB de Facebook, utilizando apenas público lookalike. Por quê? Porque ele fala, ah, são públicos que têm o mesmo comportamento desse público que você setou. Então, ele seta o semelhante dessa maneira. Mas você não sabe quais são os comportamentos iguais. Então, às vezes, o comportamento está completamente fora da sua expectativa. É, concordo. Outro lugar em que um dia a gente pode usar isso é a questão da lista, né? Sim. Eu vou começar um projeto, o que eu vou fazer? Eu estou começando com um projeto de marketing agora, o que eu vou fazer? Ah, eu quero fazer SEO, né? O cara me entrou em contato antes de ontem, ele está começando agora a fazer SEO. Só que SEO é voltado mais para a atração, né? A atração para a visita para o seu site. Sim. E mesmo, sem considerar toda a questão dos algoritmos, do mundo e tudo mais, o cara ainda tem que entrar em contato, tem que deixar o cadastro. Porque se o cara não deixar o cadastro, ele vai embora e precisa usar várias técnicas para fazer o voltar. Então, a primeira coisa vai, bom, o seu primeiro objetivo é criar uma lista. Cria uma lista em contato, eu acho que pelo menos tem que já mil, mil contatos. Se você não chegar em, até quando você não chegar a mil contatos, use o resto, todas as técnicas táticas em função disso. Cria a sua lista, porque se você não tiver uma lista de mil contatos de base, você não vai poder rodar um texto também. Não faz sentido. Você não tem ideia do seu público. Porque o cara, exatamente, o cara de 2010, o cara que cadastrou e quer sair, o cara que não teve tempo para ler o e-mail, o cara que é diferente do outro, o cara que é diferente do outro, que é diferente do outro. Então, não tem como fazer um TSAB. E aí, quando você tem um retorno de TSAB sobre um número, sei lá, desde falaram isso, emite falaram o outro, isso aqui não é uma quantidade suficiente para poder trazer conclusões. Concordo. Exatamente.